O termo de cooperação foi assinado no gabinete municipal durante esta segunda-feira A Prefeitura de Pato Branco, por meio do PROCON Pato Branco, assinou o termo com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC Endividados De acordo com a diretora do PROCON, isso significa que o acordo firmado com o Tribunal de Justiça é a homologação dos acordos que o PROCON já está fazendo na unidade A gente faz o atendimento do consumidor que está na situação de superendividamento faz toda aquela situação do tratamento, educação financeira e tudo mais e na sequência, depois de formalizado o acordo, eles são levados para a homologação do judiciário através do SEJUSC Segundo a lei do superendividamento, o judiciário ocorre facultativamente com os órgãos de defesa do consumidor para prestar o trabalho de atendimento ao consumidor superendividado Como é facultativo, então fica a discricionalidade de cada órgão municipal instaurar ou não o seu núcleo de superendividamento O município de Pato Branco, através de um decreto municipal em 2022, instalou o NACS que é o Núcleo de Atendimento ao Consumidor Superendividado No Paraná tem três, é Pato Branco, Francisco Beltrão e o Moarama No Brasil são 22, então Pato Branco é um desses núcleos Através do SEJUSC de Pato Branco, o Poder Judiciário vai homologar os acordos entre o consumidor e seus credores Esse acordo, uma vez homologado, ele tem força de lei entre as partes Quem descumprir esse acordo, seja o consumidor, ao não pagar a dívida ali, que está descrita ali no termo Seja o próprio fornecedor exigindo juros ou valores fora daquilo que foi acordado Vai sofrer as consequências do descumprimento de uma ordem judicial A juiz explica também como funcionava antes desse acordo Quando o consumidor deixava de pagar a dívida O fornecedor, o credor, ele tinha que mover uma ação na justiça Isso aqui é um processo de conhecimento Esse processo de conhecimento se adentrava em uma das várias cíveis da comarca Ou no juizado especial Isso tinha custos, trazia custos para o empresário Que agora não terão mais O empresário, claro, ele tem assistência lá do advogado, a confiança dele Mas no Poder Judiciário não haverá custos Essa homologação é gratuita Os acordos formalizados também são uma forma de aproximação dos órgãos e a população Muitas pessoas não procuram o Judiciário Porque vem o Judiciário muito distante da população Principalmente as pessoas que não têm acesso à justiça Por não terem recursos financeiros Então com essa disposição, com essa iniciativa do município Que procurou o Poder Judiciário para estabelecer esse convênio As pessoas terão um acesso mais facilitado à justiça De modo com que elas tenham um título executivo Tenham a segurança jurídica Aprendam a se organizar financeiramente Sem que isso acarrete mais custos para elas Elaine Menegola explica como vai funcionar a partir de agora O atendimento do consumidor superendividado é um atendimento diferenciado Não é um atendimento de balcão Então a gente faz um atendimento por agendamento Porque o consumidor que está nessa situação de endividamento Geralmente ele tem um pouco de receio de procurar Então a gente faz um atendimento em uma sala separada O consumidor recebe todo aquele apoio até psicológico E a partir daí a gente começa a fazer as entrevistas E fazer o plano de pagamento Então a gente faz um atendimento